Nesse vídeo de Blockswirt, você vai ver o Zorinho Calvo em busca da True Triple Katana, o filme. Basicamente, eu compilei os vídeos de todas as espadas pra ficar mais organizado, e a gente vai ver a saga completa com o Zorinho Calvo pegando a True Triple Katana. E basicamente, vocês vão ver na ordem, Sadi, Wando e Jisui sendo pegas, e logo depois, juntando pra True Triple Katana. Então já deixa o like, já se inscreve no qual se não é inscrito, e só bora pra esse vídeo. Eu tô dando uma respirada, porque pra quem não sabe, é literalmente uma das coisas mais difíceis do jogo. Eu acho que se não, é a mais difícil do jogo. Basicamente, eu consigo a espada falando com este lindo homem chamado Manager. Que vocês podem ver que tem uma carinha de feliz, mas ele não é tão feliz assim. A gente se senta aqui no banquinho pra conversar com ele. É, não tem como eu sentar no banquinho pra conversar com ele, né? Mas eu sento aqui no banquinho pra conversar com ele, e ele põe três pontinhos. Vou colocar conversar, e ele fala, é ainda muito cedo pra você estar aqui. Basicamente, esse NPC vai me passar a localização aonde está localizado o homem que vende as espadas do Zoro. Só que não é tão simples assim. Este homem, ele aparece de quatro em quatro horas no servidor. Ou seja, completamente difícil. Esse daqui é o cara que nós estamos procurando. Este lindo homem que vocês estão vendo aí na tela. Que basicamente é bem lindão mesmo, ó. Tem o Charme. Ele é um cara dos negócios. Ele simplesmente vende as três espadas de Zorinho. E a gente quer, porque a gente é o Zorinho Calvo, né? O que é o Zorinho Calvo sem uma triple katana? Que a gente quer tentar, né? Mas hoje eu vou tentar pegar uma dessas espadas, pelo menos. E elas custam na média de dois milhões de reais. Bom, pelo menos eu tenho três milhões, então tá tudo certo, né? Tá tudo aos conformes. E basicamente, ele nunca spawne em um só lugar. Ele pode spawnar em um desses cinco lugares. É seis, na verdade, né? Então aqui a gente tem no Coliseu. Um ali naquela parte de baixo. Na Green Zone. Essa da Fagita, eu não faço ideia de onde seja. Na Greenville Ward, que é bem longe. Perto da Factory. E ali na Usopp Island. E pra isso, a gente tem que falar com o Menergy. E graças a Deus, a Wiki disponibilizou todos os diálogos aqui com as descrições. Então, basicamente, a primeira descrição, que vai vir possivelmente daqui a dez minutos que eu entrei na ilha, né? Ele vai perguntar se eu sou novo na ilha. E aí, beleza. E aí, depois a gente vai tendo um diálogo com ele. E ele vai dando mais ou menos ali umas respostas a cada tempo que vai passando. E aí, a resposta que a gente mais quer é essa aqui. Eu acho que ele está perto. Eu vi uma galera falando sobre isso. Que, basicamente, ele vai estar 15 minutos pra spawnar. Cara, eu achei isso muito complexo. E eu tenho uma tática. Que eu não sei se vai dar certo. Eu vou tentar em servidor público. Basicamente, se eu vir aqui falar novamente com o Menergy... Vamos ver o que ele fala. Ok, ele falou que ainda é muito cedo. Ele sempre vai dar essa resposta pra gente quando a gente entrar no servidor e não ter passado 10 minutos. Então, vamos esperar um pouco pra ver o que ele vai falar em um servidor privado, no caso. Só pra ver se bate com o diálogo da Wiki. E olha só, gente. Já liberou aqui o diálogo. Vamos dar uma olhada. Três pontinhos, conversar. E aí, guerreiro. Deixa a gente saber onde ele foi visto pela última vez. Sim, eu desejo isso. É, ele foi embora agora há pouco. E agora vamos ver se bate ali, tecnicamente, com o negócio. Olha só. Ele foi embora agora há pouco. É, foi isso mesmo. Pô, triste. Porque, com certeza, vai demorar muito. Vai demorar 4 horas e eu tenho que ficar conversando com ele. E, nossa, eu não sei se eu tenho essa paciência. Gente, entrei aqui no servidor e olha só o que falou aqui. E aí, guerreiro. Desejo de saber onde ele foi visto pela última vez. Ei, eu acabei de ver. Ele me disse que ficaria na região por 15 minutos. Boa sorte. Mano, eu vou procurar na maior boa, entendeu? Vamos ver se a gente já encontra. Porque esse é o recado que aparece quando você tá procurando o bichinho, né? Então, ele deve estar por aqui. Ou não, no caso. Mas, a gente vai procurar, né? Vamos ver se a gente encontra o cara ou não. A gente tem 15 minutos, eu acho, se eu não me engano. Então, eu tenho que meio que ir correndo. Ia ser bom se eu tivesse realmente uma frutinha da luz ali pra ir correndo, né? Eu não sei nem se essas pessoas também estão participando disso. Mas, apareceu a mensagem. Eu já vim aqui pra cá. Eu tava esperando dar os 10 minutos e tava demorando. Então, eu não sei, velho. Vamos ver se eu já consigo aqui. E esse é o primeiro servidor que eu entrei. Se der certo, eu vou ser a pessoa mais feliz deste mundo. É, aqui no coliseu, ele também não tá. Tá meio triste, viu? Então, a gente já viu no coliseu, na Factory. E agora, eu vou descer lá pra baixo pra gente ver se a gente encontra ele. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver. Por favor, seja aqui. Não, não é ele. Que susto, velho. Eu achei que era ele. Tá, vamos procurando. Vamos procurando. A milhão, gente. A milhão. Nossa, o pior é que eu não faço ideia, velho. Depois daqui, eu acho que tem ali na Green Zone. Então, vamos lá na Green Zone pra ver se ele vai poder tá lá, né, no caso. Vamos ver se alguém tá falando algo no chat. Guima, você é fake? Sou fake não, cara. Pelo amor de Deus. Tá, ele não tá aqui também. Meu Deus, aonde esse cara está, velho? Só falta tá em Graveyard. Aí, realmente, eu fui com Deus. Ou talvez aqui na Green Zone. Vamos ver na Green Zone primeiro? Porque, às vezes, ele tá aqui na Green Zone de boassa, gente. Sei lá, pensando na vida. Não sei. Tá, na Green Zone, ele vai tá nessa parte aqui. Que eu não faço ideia de onde seja. Eu acho que deve ser um desses cabos aqui gigantes. Eu tô ativando meu haki, mas eu não sei se dá pra ver ele através do haki. Eu acho que não, porque ele não é um inimigo e sim um NPC. Tô procurando tudo, velho. Eu tô igual maluca aqui. Eu sinto, estou sentindo que... Venha pra mim. Venha pra mim. Você encontrou. Conversar. Eu entendi. Sei lá o que é, Sade. Comprar. Consegui, moleque. Eu não acredito nisso. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Mano, do céu. Gente, foi de primeira. Sem zoeira. Eu troquei de servidor. Vim aqui e consegui pegar a Sade. De primeira. Eu já tava preparada aqui. Eu já tinha preparado toda a comida, tudo bonitinho. Porque eu falei, velho, vou ficar quatro horas gravando esse vídeo. Mas eu sou muito cagada, cara. E pegamos a Sade de primeira, mano. Que é com certeza uma das espadas pra nossa True Triple Katana. Então aqui nós temos três das espadas. Que é a Shisui, Sade e Wando. E a gente conseguiu a Sade. Vamos ver um pouquinho mais dela aqui. Ela é literalmente uma espada lendária vendida por dois milhões, o que foi bem caro. O design dela, tudo mais, tá falando aqui. Tem alguns spades. Tem como a gente fazer alguns upgrades. E aqui a gente tem dois dos ataques dela. Vamos testar ela, então? Porque a gente vai ter que upar ela até o level 350, se eu não me engano. E, cara, eu vou ter que farmar dinheiro agora. Porque olha só como eu tô pobre, velho. Nossa, eu procurei em todo canto, cara. Eu não estou acreditando. Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais. Tô feliz demais. É isso, vivendo a vida. E cá está ela. Uma das três espadas lendárias infundidas com ouro. É, Zorinho Calvo. Agora você tá um Zorinho Calvo de verdade. Vamos upar isso agora pra ver como que é essa espadinha aqui. Depois de ter perdido meu dinheiro. E a Leopard. Cá estou eu com o Zorinho Calvo, porém com a Sade. A Leopard depois eu recupero. Tá tranquilo. Agora vamos ver aqui como que é essa Sade. Vamos ver. Ela batendo. Nossa, ela tem um efeito especial amarelo, cara. Que bonito. E, bom, gente, agora eu coloquei todos os meus status aqui. Tá tudo bonitinho. E vamos testar aqui agora. Agora sim, eu tô dando bem mais dano. E, mano, eu achei muito massa que a corzinha aqui, ó. De quando eu bato, é tipo um sabre amarelo, cara. E eu gosto de amarelo, então ficou muito bom. Nossa, e como... Olha como ela fica em style. Meu Deus, a minha cara. O Blog Search acho que atualizou. E agora o Haki tá cobrindo a cara, gente. Agora eu tô misteriosa. Cadê meu braço? Meu Deus. O que tá acontecendo nesse jogo aqui? Tá, realmente parece bem forte. E agora eu vou upar horrores, né? Eu vou upar horrores nisso aqui. Ó, segura. Segura. Pelo amor de Deus, que eu jogo muito nesse jogo, gente. Nossa senhora. E, bom, agora, tecnicamente, eu vou upar aqui no off até os 150 pra gente testar a dança de espadas. Que tem aqui pra gente testar, no caso, né? Mas, pô, tô muito emocionada, cara. Eu tinha até mandado aqui mensagem pro editor, meu editor tá de prova. Que eu tinha falado, cara, vai demorar umas 4 horas pra gravar, mas eu consegui de primeira. Gente, eu tô inacreditada. E olha só, gente. Voltei aqui e, mano, ele tá muito lindo com essa espadinha. Essa espadinha aqui, ó, encontrou o seu dono Zorinho Calvo, gente. Pelo amor de Deus. Ó. Eu acho que não tem espada mais bonita do que essas aqui, se eu não me engano. Porque essa espada aqui é muito grande. Lâmina negra. Ó, a lâmina negra não é tão grande igual a Sade, por exemplo. Eu não sei como pronuncia, inclusive. Então, se vocês me perdoarem, por favor. E, bom, a gente já liberou, então, dança das espadas. Vamos tá testando aqui nessa Cante Island. Boa tarde, moça. É, eu sou espadachinha agora. Por favor, me respeite. E agora vamos ver se dança das espadas. Um, dois, três e... Caraca! Mostrei credibilidade ali, hein, gente? Pelo amor de Deus. Cês viram isso? Eu dancei com a espada... Aquelas, né? Mas pera que foi tipo uma dancinha de espada, ó. Eu meio que fico igual uma Beyblade girando, igual louco. Calma aí. Calma aí, moça. Ó. Se liga. Pelo amor de Deus. Mas, bom, esse daqui foi o dança das espadas. Gostei bastante. E agora vamos ver esse corte aéreo verdadeiro. Tá um corte aéreo que não é falso. É verdadeiro. Isso daí eu quero ver. Então, bora o pai em 3, 2, 1 e... E bom, gente. Cá está Zorinho Calvo. Poderosíssimo. Deixa eu encerrar aqui, ó. Porque tá horrível esse Samban. Agora sim. Olha. Só observando ali com esse olhinho direito. E bom, gente. Cá está com a Sadi. E olha só. Corte aéreo verdadeiro. Desbloqueado. E pra isso, pra gente estar testando... Eu peguei um Urban aqui. Que, na verdade, é um Elite Box, no caso. Então, vamos testar com ele a nossa queridíssima Sadi. Ou queridíssima. Eu não sei como fala o nome dessa espada. Realmente, me corrijo. Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3. Já vou começar com o Dança das Espadas. E peguei pouquíssimos danos ali no Urban. Vou ativar o Haki e só bora. Música de ação, hein? Vamos ver. Eita nóis. Que ele mandou um negocinho diferenciado ali, hein, gente? Não gostei disso, hein? Ó, gente. Se afundando nessa física aqui da água incrível. Nossa senhora, a gente já vai derrotar ele, velho. Meu Deus. Se ele não me derrotar primeiro. Tá, vamos ver esse corte aéreo verdadeiro. Ele criou uma tsunami aqui. Ó, corte aéreo verdadeiro. 1, 2, 3 e... Eu não consegui pegar ele. Será que eu tenho que ficar no ar pra pegar ele? Pra dar, tipo, um corte aéreo? Será que é isso? Calma. Enquanto ele está ali se banhando no rio, olha lá. Cara de boa... Eita. Fica assim o efeito da arminha. Cara de boa aça. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Eu apertei o errado. Mas eu sou burra. Agora sim. 1, 2, 3 e... Vai. Olha, é literalmente isso. Eu tenho que subir pra dar um corte aéreo. Então, gente, comenta aí como dica. Tá bom. Não, esse daqui tá muito louco, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Calma aí, moço. Calma. Beleza, vamos ver. Nossa Senhora. Mano, muito poderosa. Na moral, gostei muito. E além do mais, ele dropou ali uma capa do caçador vermelha. Mas eu já tinha mesmo, então. Tudo bem. E bom, a Sade literalmente foi a primeira espada que eu peguei, como vocês puderam ver. E muito forte. Só que agora tá faltando a próxima espada, que no caso é a segunda. Que é literalmente a nossa queridíssima Wando. Então, só bora atrás dela. E bom, só pra mostrar pra vocês, essa daqui é a triple katana. Que é a katana do nosso queridíssimo Zoro. Que a gente conhece mais como Zorinho. Ou Zoro mesmo. E aqui a gente tem três espadas. A gente só conseguiu a Sade, que é uma delas. Mas ainda falta a Shisui e a Wando. Que são mais duas outras espadas. E no caso, cada espada custa 2 milhões de dinheiro. Eu consegui 2 milhões de dinheiro agora. Então, chegou o momento da gente pegar a nossa próxima espada. O único problema disso tudo é que a gente tem que esperar 4 horas pra falar com o nosso queridíssimo vendedor de espadas. Mas, como vocês sabem no último vídeo, eu utilizei um método eficaz pra gente encontrar o nosso queridíssimo vendedor de espada de uma forma mais rápida. Pulando o servidor. Mas, bom, tem que esperar 10 minutos pra falar com o nosso queridíssimo manager. Que está bem aqui ao meu lado. E aí, depois ele vai me responder. Por enquanto, como eu entrei recentemente no servidor. Ele vai falar, ainda é muito cedo pra você estar aqui. Mas, daqui a pouco, ele vai me dar a resposta certa. E a cada resposta dele, como vocês podem ver. Quer dizer que falta 3 horas, 1 hora e 15 minutos. Ou 15 minutos pra ele spawnar. Ou seja, eu vou pular de sessão em sessão. E tentar achar a melhor resposta aqui. Que demore o menos tempo possível. E logo depois que ele responder que, claro, o cara... Nosso lindíssimo vendedor está na ilha. Como este belíssimo homem aqui. Eu vou conseguir comprar uma dessas espadas. Mas, ele vai vender uma dessas espadas. E pode ser que ele venda a Sadi. Porque a Sadi eu já tenho. E aí que começa a complicação para mim. E esse vídeo vai ser, literalmente, muito difícil de gravar. Eu espero que, assim, de primeira, já spawne aqui nesse servidor que eu tô. E já venha uma Shisui e uma Wanda. Mas, não pode vender a Sadi de novo. Senão, eu vou ter um surto nesse vídeo. Gente, e acabou de spawnar aqui o nosso queridíssimo... E agora eu vou correr. Eu nem vi direito a mensagem. Eu só falei, velho, preciso encontrar. Então, primeiro, eu vou vir aqui atrás, né? Porque tem como estar por aqui nessa parte. É, aqui ele não tá. Beleza, bora lá. Mano, eu fui correndo, literalmente. Porque estava cheio ali o café. E eu fiquei, velho... Alguém, com certeza, vai tentar achar também, velho. Eu tenho quase certeza, mano. Eu acho que eu não vou estar sozinha nessa, não. Eu espero que ele esteja no Coliseu. Eu só tô rezando um Pai Nosso pra que ele esteja aqui. Será? É, ele não tá aqui, cara. Tá aqui. No mesmo lugar, cara. Por favor, que não seja a Sadi, velho. Vamos ver, gente. Vamos lá. Torcer aqui, rezar um Pai Nosso. E ele está vindo na Vandu. Não acredito. Vamos comprar logo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mano, isso daqui demorou muito. Vocês não fazem ideia. Eu fiquei, tipo, batalhando muito pra comprar essa Vandu. Tanto que eu fiquei até sem dinheiro ali, como vocês podem ver, né? Mas, bom, conseguimos a Vandu. Eu achei que eu não ia conseguir, viu? Mas a gente conseguiu aí de quarto. E cá está Vandu, uma das três espadas lendárias infundidas como uma alma. Interessante, profunda. Vamos ver essa espadinha aqui do Zoro. Olha só que bonita, cara. Calma, deixa eu tirar o Haki. Eita, nois. Gente, muito bonitinha essa espada. Gostei bastante. Vamos dar uma olhada aqui nela. Basicamente, é essa espada aqui que a gente acabou de pegar. E como vocês podem ver, ela também tem dois poderes especiais. Que é o Continuous Slashing e o Skater Shot. Parece que ela dá muito dano. Os Continuous Slashing delas, que é o poder, é muito bom. Ela é muito boa para combo também. Enfim, aparentemente ela é muito boa. Mas a gente conseguiu pegar a nossa segunda escada... Escada, ó. A nossa segunda espada pra nossa True Triple Katana. Eu estou muito feliz. E olha só, é branquinho aqui o poderzinho dela, mano. Velho, eu acho que eu dei muita sorte. Mas eu acho que agora a última espada vai ser a mais complicada. Que agora só vai estar faltando pra gente pegar a Shisui. Então, a gente já pegou a Sade, a Vandal. E agora só está faltando essa, que se chama Shisui. E é bem bonita, aliás. Então, vou tentar upar aqui bastante com a nossa queridíssima Vandal. E já volto pra vocês. E olha só como os Dorinho Calvo tá com esse óculos aqui incrível. Com sua Katana maravilhosa chamada Vandinho Adams. Meu Deus, lembrei da Vandinho Adams agora. Que ódio, viu? Que piadinha sem graça. Mas, bom. Vamos ver, então, como que ela bate. Se ela é boa ali, resistente, incrível. Como o Zorinho Calvo nos disse, né? Na verdade, o Zorinho normal. O Zorinho com cabelo nos disse. Tá, vamos ver aqui. Vamos bater aqui, então. Caraca, velho. Ela parece muito forte. É muito forte. Eu achei que ela é um pouquinho mais forte até que a Sade. Mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Só a impressão mesmo. Mas, cara, literalmente muito forte. Olha só isso, galera. Mano, gostei bastante dela. Agora eu vou tentar upar aqui bastantão quanto eu conseguir. Eita, tô recebendo uma ligação. Zoro não calvo? Meu Deus. Olá, Zorinho Calvo. É o seguinte. Hoje eu estou aqui pra um desafio pra você fazer. Basicamente, você vai ter que matar o máximo de NPCs que você conseguir em 15 minutos. Você vai me falar quantos você matou. E assim eu vou te dar 150 de maestria. Tá bom, então tá aceito. Bom, então vamos lá. Desafio aceito. E estamos aqui, então, pra gente tentar com 15 minutos. Meu Deus, não acredito. 151, cara. Tá, liberou cortes contínuos, como ele disse. Então vamos testar, né? Vamos ver aqui como que são esses cortes contínuos. Um, dois, três. Meu Deus, eu acho que eu fiquei uns 30 minutos com os cortes contínuos. Calma aí, deixa eu testar isso aqui de novo. Calma, calma, calma. Com licença, com licença. Vamos ver. Mano, eu dou 4 mil de dano com esses cortes contínuos. Simplesmente isso. Mano, isso daqui é muito forte, gente. Pelo amor de Deus, vantinhados. Nem tem graça isso aqui, ó. Nem tem graça, ó. Vou ficar meia hora aqui, ó. Só batendo. Olha isso. Olha como corta esses oriocalvos, mano. O cara é Masterchef, pelo amor de Deus. Muito bom em cortes tramontinas. Corte rápido. Viagem de 2013. Corte rápido. Faca. É tramontina. Vamos ver aqui, então, com a Vandal. E vamos ver esse poder da dispersão, como é que funciona. Um, dois, três e... Foi. Olha só. Assim, eu achei mais legal cortes contínuos. Literalmente, porque eu nunca vi um espadachinho. Olha só isso. A demora que o zoriocal faz pra cortar, mano. Mas o poder da dispersão também é bem interessante. Ele joga a pessoa muito longe. Eu já vou vir aqui, ó, com os cortezinhos. E já finalizo, meu filho. Gostei bastante da Vandal, véi. Mais conhecida como Vandinhado. E logo depois que eu conseguir a Vando, olha só, eu vou precisar da Shisui. Que eu acho que foi uma das mais complicadas. Porque, aliás, eu tinha que esperar o vendedor e ver se ele não estaria vendendo repetida. Então, só bora, porque essa daqui vai ser difícil. Olha só, não parece a capa de um álbum? De uma música? Meu Deus do céu. Zorinho Calvo, você é muito lindo, cara. Como pode um homem tão bonito desse, gente, tá aqui, ó. Lindinho, soltinho, sozinho na vida. Pelo amor de Deus. Bom, gente, cá estou eu com o Zorinho Calvo. Inclusive, nós estamos aqui com a nossa espada, que eu esqueci o nome, Sadi. Olha só que coisa bonita. E pra gente fazer a True Triple Katana, a gente precisa das três espadas do Zoro. E no caso, eu tenho essa daqui, que é a Sadi, que a gente já pegou em um dos nossos vídeos. Também pegamos a segunda, que é a Vandal. Essa maravilhosa aqui também, que é bem bonita, bem style. E agora tá faltando a última espada, que se chama Shisui. Mas daí que dá complicação, né, gente? Pra fazer tudo isso, a gente precisa fazer diversas coisas. E vocês já conhecem muito bem como funciona. E vamos lá, gente. Já tô com o Zorinho Calvo no primeiro servidor público aqui. E já consegui os dois milhões. Olha só como a gente tá rico, Zorinho Calvo. Isso daqui demorou, viu? Mas, bom, a gente tem que falar aqui com esse manager, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, né? A gente tem que falar com ele. E, basicamente, ele vai dar uma resposta. Então, ele falou, ainda é muito cedo pra vocês estarem aqui. Ele falou isso porque, basicamente, eu entrei a menos de dez minutos no servidor. Então, eu tenho que esperar dez minutos pra eu vir aqui falar com ele novamente. E aí, ele vai dar a resposta que eu preciso. Mas tá, e aí, guerreiro? Desiste de saber onde ele foi visto pela última vez. E eu acho que, em breve, ele chegará. É só sobre isso que as pessoas andam falando por aqui. Agora, são exatamente cinco e seis. Então, eu creio que cinco e vinte, mais ou menos, ele já vai estar disponível pra todos. Vamos ver o que isso daqui vai dar, cara. Se vir a Shisui, vai ser uma sorte gigante. Mas, eu acho que agora vai ser bem mais complicado do que parece. Porque são duas que a gente já tem. E só uma que a gente precisa. Então, a chance de vir não é nem de cinquenta, cinquenta, nem de cem por cento. No caso, é de vinte e cinco por cento. Eu fiz a conta certa? Não! Não sei agora se fiz a conta certa, mas é por aí. E, gente, finalmente aqui. Ei, acabei de ver, ele me disse que ficaria na região por quinze minutos. Boa sorte! E bora lá, gente. Começamos aqui. Já vamos sair a milhão. A procura do nosso queridíssimo vendedor de espada. Então, primeiramente, eu vou vir nessa parte aqui, né? Porque, às vezes, ele pode estar aqui também. Tem como ele dá spawn. Eu não sei se agora se é aqui por trás. Eu realmente não sei. Só sei que tem uma fruta aqui. E ele tá aqui, cara. Vamos ver qual que é. Você me encontrou ou você gostaria de comprar a Sade? Eu não acredito. Eu consegui ver ele de primeira aqui. E, além do mais, aqui tem uma icezinha. E, é, realmente, não é qual que a gente tá procurando, né? Porque a gente já tem a Sade. Então, cara, isso daqui vai ser muito difícil. A Sade eu já tenho, velho. Nossa, isso daqui vai ser triste, hein? Então, realmente, eu vou ficar atrás da Shisui. Igual uma otária. Nossa senhora, gente. Eu entrei um aqui que foi pura sorte. Olha só esse daqui. E aí, guerreiro? Desejo saber onde ele foi visto pela última vez. Eu acho que, em breve, ele chegará. É só sobre isso que as pessoas estão falando por aqui. Isso quer dizer que, daqui a 15 minutos, ele vai chegar, cara. Eu nem tô acreditando. Eu não precisei nem esperar uma hora. Porque ele já vai chegar em 15 minutos. E eu tô passando mal com esse vídeo aqui. Porque, se vir repetida de novo, eu vou ficar triste. Meu Deus, gente, eu coloquei assim, ó, pra eu ficar irreconhecível. Mas me reconheceram, cara. Tá, eu preciso realmente que as pessoas não me reconheçam aqui. Eu acabei de vê-lo. Adeus, gente. Vamos embora daqui. Tá, primeiramente, eu vou vir pra cá, nessa parte aqui. Porque, às vezes, ele tá aqui atrás. Eu vou começar vindo aqui, né? Eu espero, realmente, que não me sigam, mano. Mas tá, aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos ver. 1, 2, 3 e... O que será? Institui! Vem comigo! Nossa! Meu Deus, quase destruí tudo aqui. Meu Deus do céu, eu não acredito. Nossa Senhora, eu quase literalmente destruí tudo aqui. E cá está a nossa terceira e última espadinha do Zoro com cabelo, no caso. A gente vai fazer outro divocador. Mano, não tô sem acreditar, velho. Eu tô sem acreditar. Olha isso. Mano, olha essa visão aqui. Eu acho que essa daqui é uma das mais bonitas que eu vi. Porque, realmente, tem um visual diferente, né? Meio roxo, não sei explicar. Vamos ver isso aqui, cara. Olha só esse visual. Vamos bater aqui nesse carinha pra ver. Uh, que demais, cara. Ela tem dois poderes, aparentemente. Verdadeira corrida silenciosa e tiro concentrado. Nossa Senhora. Agora eu vou upar até o máximo aqui a nossa queridíssima Shisui. Foi pura cagada. Literalmente, foi pura cagada. Mas deu tudo certo. Ainda bem, cara. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Tô realizada. Eu tava muito triste porque eu falei, velho, eu não quero desistir, não, mano. E eu tava prestes a desistir, literalmente. Verdadeira corrida silenciosa. Por que agora o Haki não tá no meu rosto, hein? Que estranho, ele tava gorinha no meu rosto, cara. Que loucura. Mas tá, vamos testar então o primeiro poderzinho da Shisui. Eu vou clicar e segurar aqui no nosso queridíssimo... Que isso, velho? É um tiro, mano. Tá, eu literalmente entendi. É uma corrida silenciosa. A gente literalmente não viu ele correndo, Zoninho Calvo. Ele simplesmente foi um mágico. E Nossa Senhora, o cara tá vindo bater na gente. Vamos tentar de novo. Eu vou clicar, segurar, soltei. Tá, pega. É interessante. Eu achei que podia ter dado um pouquinho mais de dano, né? Mas até que foi ok. Ok, gostei, gostei. Vamos ver esse tiro concentrado agora. Mas bom, vamos testar então o nosso terceiro e o segundo, né? E o último ataque, que é o tiro concentrado na nossa Shisui. Então a gente clica, segura, soltou. É, deu um pouco mais de dano. Só que ainda assim, eu achei tipo, mais de boa, assim. E bom, gente. Agora com as três espadas, eu acho que realmente chegou a hora da gente juntar e ter a True Triple Katana. Então, acompanha o vídeo. E olha só com quem eu estou aqui. Panananã. É, hoje eu tenho que fazer o Panananã porque é realmente, tesourinho calvo. Hoje é um dia importante pra você, meu amigo. Finalmente chegamos na fase final. Final. Da True Triple Katana. Basicamente, eu já peguei as três espadas que eu preciso pra formar a True Triple Katana. Que basicamente são a Shisui, a Saad e a Vandal. E cá estão elas. A Saad, a Shisui e a Vandal. A gente pegou as três. Foi uma jornada incrível. Acho que vocês viram nos últimos episódios. Aí da nossa saga de Block Street, tesourinho calvo se tornando o Rei dos Mares. E basicamente, hoje a gente vai juntar essas três pra fazer a True Triple Katana. Agora como? Eu realmente não sei. Mas muita gente comentou dicas nos comentários. E eu agradeço muito. Muito obrigada, gente. Inclusive, comenta aí algumas espadas que estão faltando pra gente pegar agora. Mas bom, vindo aqui, no caso, na parte da Wiki, da True Triple Katana. Essa daqui é a True Triple Katana. E ela literalmente é uma arma mítica. Uma espada mítica, no caso. Então a Saad, Shisui e a Vandal, sozinhas, elas são apenas lendárias. Mas juntando as três, elas ficam míticas. Ou seja, a gente vai ficar com uma espada mítica. Na verdade, não uma espada. Três espadas. E vai ser minha primeira espada que vai ser três, no caso. Mas bom, pra isso eu tive que fazer uma série de missões que tá bem escrito aqui. E agora tá aqui as outras próximas missões que a gente vai ter que fazer. Que no caso, é conseguir 300 de maestria nas três espadas. O que a gente já conseguiu. E tá tudo certo. Passamos dessa fase. Agora vamos pro três. O três tá falando pra gente viajar até a Green Zone. Ir pro local mais alto que tem. E lá vai ter um cara que a gente vai chamar de Mysterious Man. Que é um homem misterioso. E a gente vai ser capaz de comprar a True Triple Katana por 2 milhões. E aí depois eu posso equipar. E aí depois de equipar, eu vou ganhar dois títulos. O Theuricane and Demon Eye. Uau, velho. Que título da hora, mano. O único problema disso tudo é gastar 2 milhões nela, né? Porque a gente já gastou 2 milhões pra comprar as três. Que foi 100 milhões aí. Mas 2 milhões, a gente tem que gastar 8 milhões só nisso. Eu não tô conseguindo nem girar uma frutinha sequer. Mas bom, vindo aqui pro jogo... É, eu tô com 126 mil. Isso daqui vai ser muito complicado. Bom, basicamente eu vou tentar dar uma farmada com o Zia Beast. Só que eu acho que eu não vou conseguir ter paciência. Mas a gente vai tentando, né? Gente, finalmente! Vocês estão vindo? A felicidade vindo? Porque eu cheguei a 2 milhões finalmente. Nossa, mas demorou muito. Demorou assim, em torno de 30 minutos mais ou menos. Aí eu farmei aqui. Fiz Elite Boss. Peguei alguns baús. E deu isso, mais ou menos. 30 minutinhos eu consegui os 2 milhões. Mas demorou, viu? Falar pra vocês. Mas bom, tô até sem mão, véi. De tanto que eu fiquei batendo os caras. Olha isso! Cadê minha mão, Bloxurge? Pelo amor de Deus! E bom, agora a gente vai ter que ir lá no segundo Cia. Pra gente conseguir, literalmente, comprar finalmente a True Triple Katana. E além disso, depois disso eu acho que a gente vai ter uma série de missões aí. Pra upar ela e ver todos os poderes da nossa queridíssima True Triple Katana. E bom, gente, estou aqui com o Zorinho Calvo e finalmente a gente conseguiu os 2 milhões. E chegamos no segundo mundo. Basicamente, agora o cara que vai juntar o Mysterious Man. Eu não sei direito. O Homem Misterioso. Ele vai juntar nossas três espadas. Ele tá no lugar mais alto da Green Zone, que eu creio que seja ali. Então eu vou tentar ir com a Fruta da Luz. E bom, estamos chegando aqui, então, no lugar mais alto. Tem mesmo uma pessoa aqui. Calma. Mysterious Man! Cá está ele, cara. Vou chegar assim, ó. Eita, noize. Meu Deus do céu. Mas esse cara aqui dá um pouco de medo, né? Pelo amor de Deus. Ele parece o Hulk, cara. Só que misturado com o Venom ao mesmo tempo. Não sei explicar. Mas tá me dando um pouquinho de medo esse cara aqui. Bom, vamos falar com ele e ver o que ele vai falar pra gente. Olá! Hello! Eu sou o Sforzman. Eu apareço e masterizo as suas espadas lendárias. Beleza, cara. Então faça isso com a minha espada. Você gostaria de fazer a sua True Triple Katana por 2 milhões? Que tristeza pagar 2 milhões, gente. Gastar todo o meu dinheiro. Ok, vamos clicar em pagar. Estou tremendo. Foi! Pagamos. E olha só, cara. A gente ganhou 3 títulos e a verdadeira katana tripla. Que é a True Triple Katana. Mítica. Que coisa gostosa. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Tá, não vai deixar a hora. Verdadeira katana tripla. E tá aqui, ó. Junto com as nossas katanas e nossas espadas míticas que a gente tem. Que coisa bonita, né? Pior que tá bem bonitinha aqui a coleção de espadas. Mas bom, vamos dar uma olhada. Uma variante mítica e mais poderosa da katana tripla. Usando as espadas lendárias. Será que é forte mesmo? E cheguei aqui no nosso queridíssimo café. E vamos ver os títulos ali que eu ganhei. Porque eu ganhei muito título. E bom, nós ganhamos Demon Eye. Que tá adquirindo a verdadeira katana tripla. Eu vou colocar esse aqui, ó. Porque eu achei fera demais, mano. Nossa, esse daqui eu vou chegar chegando. Pelo amor de Deus. Também ganhamos o Delricaine. Que é adquirindo a verdadeira katana tripla. E a gente ganhou o Diamond. Que não tava escrito que a gente ia ganhar. E por isso que eu quero ver por que eu ganhei isso. Ah, tá. Foi uma cor diferente. Olha só. Essa aqui. Bom, vamos ver. Eu coloquei o Demon e o Diamond. Olha só que chique. Mano, eu vou chegar na sessão assim, ó. Me achando. E bom, vamos ver então como que fica a katana tripla. Aparentemente na nossa cintura. Olha só como ela fica. Cheio de katana, véi. Zorinho Calvo aqui tá portando as katanas. E agora vamos ver o momento de pegar a katana na mão. 1, 2, 3 e vai, Zorinho Calvo. Ai, merda do tempo. Velho, muito louco. Na moral, velho. Muito louco. Olha só o style de Zorinho Calvo, gente. Ele tá muito poderoso assim, mano. Caraca, mano. Tá muito da hora, cara. É muito da hora mesmo, mano. Eu tô chocada. Muito da hora, velho. Eu tô me sentindo literalmente o Zoro aqui. Ó, vou dar uma andada aqui pra ver como é que faz. Legal, bacana. Vamos ver os danos. É, eu vou com as 3 katanas, literalmente. Eu vou com a que tá na minha boca. E literalmente as outras duas que estão na minha mão. Tá, deixa eu fazer um teste aqui agora. Ativando o Haki. Vamos ver como é que fica. Tá pinga. Cara, fica muito louco, velho. Nossa, tá muito da hora isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, Block Street. Olha só isso. Nossa, ele parece muito forte. Mas ele é fraco, né? Dá pra dar uma enganada, pelo menos. Bom, vou upar aqui a katana. E vamos pro level 150, que é Impulso do Lobo Presa. E vamos ver como que é essa kataninha aqui. Só bora que eu tô ansiosa pra ver esses poderes. E olha só, já tô aqui no terceiro mar pra dar aquela upada. E olha como ele vem aí. Meu Deus do céu. Agora sim é um zorinho de ver... Esse cara aqui tá de sacanagem, né? Eu vou testar como vai ficar na bunda essas espadas aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só os... Mano, da hora, velho. Tá tipo o zorinho, o calvo gigante com as espadas. E olha o tanto de dano que esse troço dá. Mano, é dano pra caramba, velho. Gente, é muito dano, literalmente. Eu acho que o meu status, ele nem tá totalmente, tipo, na espada. Eu tô chocada. Olha só isso. Eu quase upei até. É, literalmente, não tá no máximo a espada. E tipo, uma batida dá muito dano, velho. Eu acabo rapidinho com as pessoas aqui, velho. Gente, eu tô muito chocada com isso aqui. Sério mesmo. Ela é muito forte. Tá, eu vou dar uma testada aqui agora. É... E depois eu volto aqui com vocês. Porque eu acho que já já... Acho que nem vai demorar muito. Eu vou chegar nos 150 ali. Eu já trago pra vocês esse poderzinho. E, bom, foi bem rápido, literalmente. Eu já liberei aqui nos 150. Tá, vamos usar a senha Buda, que eu acho que vai dar um efeito legal. E vamos ver no que que isso daqui vai dar, né? Deixa eu ver com esse carinha aqui, ó. Gente, eu tô apaixonada, velho. Olha o style que Zorincal, tá? Desculpa, gente. Mas isso aqui é obra de arte. É uma prima. Tá, vamos ver esse impulso de lobo presa. Olha só como o Zorincal ficou. Mano, até a posição da espada é diferente, cara. Tá, vamos soltar aqui e vamos ver. Tá bem, velho. O que que foi isso? Mano do céu. Velho, vocês viram isso, mano? Caraca. Tá, vamos ver novamente. Um, dois, três e foi. Nossa senhora, ele corta que é uma beleza. Velho, pra vocês terem a noção do poder que foi isso. Ele literalmente cortou a árvore com corte. Vamos dar uma olhada. Será que isso daqui corta a árvore? Mano, a Katana corta a árvore, velho. Deixa eu testar com a Buda agora, porque eu vou testar com os dois. Tô nem aí. Nossa, esse daqui é muito bom. Vamos ver esse. É, não fez muito efeito com a Buda não, no caso. Eu acho que realmente só funciona sem Buda. Mas, cara, gostei bastante. Realmente muito bom. E o primeiro poderzinho, então, impecável, gente. Impecável demais. Agora vamos pro segundo poder, que é o Furacão Dracônico. É no level 350. E é, esse daqui talvez vai demorar bastante. Então, só bora. E bom, gente, fui upando até o 330, mas agora eu vou tentar upar aqui pelo nosso queridíssimo Elite Boss. Porque, cara, tá indo muito devagar, tá demorando muito. E bom, vamos pegar aqui, então, o Elite Boss, que a gente tem na Great Tree. Caraca, velho, faz sempre que eu não vou lá, mano. E bom, já cheguei aqui na ilha e vamos procurar nosso queridíssimo Diablo. Que deve tá aqui, ó. Com certeza, ó. Fica vendo. Como eu sou a certa a tudo. Oxi, não tá aqui não, pô. Onde mais ele podia tá, cara? Cara, pior que nesse Great Tree, eu só conheço esses lugares pra tá, que é apenas ali. Eu acho que deve tá em alguma dessas ilhas isoladas, talvez. Será que é aquela ali da frente? Ah, gente, ele tá aqui sim, olha só. Olha ele aqui. É que eu tinha que chegar um pouquinho mais perto. Ele sempre tá aqui, velho. Incrível nessa ilha aqui. Bom, eu vou com a True Triple Katana e sem literalmente usar Buda, tá? Pra gente apreciar os golpes dessa maravilha. Então, vamos lá. Um, dois, três e bora. Pegamos desprevenir aqui o Diablo. Já vamos soltar um negocinho. Beleza, tiramos. Pega, tá? Pega, ele é poderoso também, gente. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui, viu? Vai, Beleza. Nossa Senhora, eu tô caindo aqui. Meu Deus, ele tá flutuando. Meu Deus, meu Deus. Essa luta não para, vai até o rio. Tá, ele subiu lá de novo, meu Deus do céu. Diablo, Diablo. Meu Deus, Diablo, o que aconteceu? Eu vou ter que te matar agora, meu filho. Nossa Senhora, ele voou de novo. Tá, vamos atrás dele que ele deve tá aqui, ó. Meu amigo, que ignorante, velho. Que isso? E bom, a gente solpou dois levels. E bom, finalmente ele deu a missãozinha aqui, que tá na Float Turtle, o Deandre. Então vamos pra lá agora? E vamos tentar pegar ele, porque literalmente, pegando ele, a gente já consegue upar a nossa True Triple Katana. Isso eu tenho certeza. Mas antes de pegar ele, eu vou tirar uma frutinha, já que a gente tá rica aqui de dinheiro. Então vamos ver, vai que a gente pega uma doida, pra esse vídeo ficar completo assim, sabe? Vai que. Então vamos lá, que a gente vai gastar 392 mil de dinheiro. E vai ser meio triste se não der certo, mas vou comprar e... Olha aí que veio, gente. Eu não tenho nem palavras pra demonstrar o que eu tô sentindo no momento, além de um ódio. Mas tá tudo bem, tô tranquila. Vamos embora, tá tudo certo. E ele tá ali. Velho, que sorte que eu tive. Mas vamos lá então derrotar ele, com a nossa True Triple Katana. E depois a gente vai liberar o nosso segundo poder, logo depois que derrotá-lo. Então bora lá. Que Nossa Senhora, tem uma mão flutuando, gente. Meu Deus do céu, o que que é isso? Tá, ele é um pouquinho mais forte, aparentemente, porque ele é de magma, né? Eu tô tentando dar uma desviada, mas tá complicado. Calma aí. Nossa, na verdade é bem fraquinho, olha isso. Rapidinho, gente. Pelo amor de Deus, completamos aqui a missão. Ainda ganhamos uma bandana preta, que na verdade eu não tinha essa bandana preta. Olha só. Uma bandana preta, feita de cedo. Eu vou usar ela aqui, só pra... Ó, como o cara tá. Ó, mano do céu. Estilo, gente. Estilo. E bom, vamos ver aqui então, alguém pra eu usar esse ataque. Cadê? Alguém pra eu usar esse ataque aqui nesta ilha sombria? E é, já apareceram-se os NPCs aqui. Então vamos lá. Furacão Dracônico. O nome já parece que vai ser assim, incrível. Então creio que vai ser incrível mesmo. Vou segurar aqui e olha só isso. Mano, tem uma espada mutuando ali, cara. Eu espero que isso dê certo. Vou afastar minha câmera porque eu espero que seja da hora. Um, dois, três e... Soltei. Tá, pega, criou um furacão, velho. Que isso? Eu nunca vi isso no jogo. Mano, literalmente criou um furacão. Que que é isso, cara? Tá, então a gente pegou então o impulso de lobo presa, que eu não entendi muito bem. E o furacão Dracônico, que eu achei muito da hora. Será que dá pra eu pegar dois NPCs ao mesmo tempo nesse furacão? Vamos dar uma olhada. Deixa eu juntar esses dois aqui, vamos ver. Tá, juntei esses dois aqui. Agora vamos ver se funciona o furacão Dracônico nos dois, né? Um, dois, três e foi. Eita, nós pegamos os dois. Caraca. Oh, mas bem que podia continuar indo, né? Esse que é o problema. Mas bem easy, bem da hora e muito bom, realmente. True Triple Catana tá de parabéns, gente. Palmas. Realmente valeu a pena eu ter pegado, porque olha só o estilo de Zorinho Calvo. O problema é que a mão dele tá bugada, né? E aí tá longe pra caramba aqui, mas tá bem da hora isso aqui, gente. Gostei bastante, realmente, dessa espadinha. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo pra mais vídeos como esse. E lembrando que foi um compilado, literalmente, da saga de Zorinho Calvo em busca da True Triple Catana. E aí tá longe pra caramba.